Leia ordinária número 5, 258 de 2017, iniciativa Bruno Pessuti. Institui no calendário oficial do município o junho vermelho para a conscientização da doação de sangue a ser comemorado no mês de junho. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.529 em 5 de junho de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara 9.614 em 4 de outubro de 2017. Substitutivo geral 31.7 de 2018. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, primeiro turno. Leitura do substitutivo. Substitutivo, ele apenas retira as aspas no junho vermelho. Emenda, institui o calendário oficial do município e curitiba o junho vermelho para a conscientização da doação de sangue. Texto, artigo 1º, fica incluído no calendário oficial do município o junho vermelho a ser realizado anualmente no mês de junho. Artigo 2º, junho vermelho tem como objetivo orientar, valorizar e incentivar as pessoas para a importância da doação de sangue. Artigo 3º, essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o projeto e o substitutivo. Antes, porém, submetemos ao plenário a possibilidade de discussão e votação do projeto em virtude do substitutivo geral ser apresentado após o trâmite das comissões. Os vereadores que forem favoráveis à apreciação no dia de hoje permaneçam como estão, aprovado. Vamos, então, passar à discussão do projeto e do substitutivo geral. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores, todos que nos acompanham. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao doutor Paulo Tadeu Rodrigues de Almeida, que é diretor-geral do Hemobanco, que foi convidado e se faz presente na nossa sessão para acompanhar a votação desse projeto de lei. O projeto de lei Junho Vermelho, ele visa conscientizar a todos os curitibanos da importância da doação de sangue. E o Junho Vermelho, ele é criado dessa forma porque o dia 14 de junho é o dia mundial do doador de sangue. Doar sangue é, sem dúvida, um dos atos de maior solidariedade que a gente pode fazer. É doar um pouco de si para o próximo, sem saber quem será o beneficiado. Esse simples gesto de solidariedade salva e salvará cada vez mais vidas. Então, a importância da conscientização da doação de sangue, ela é fundamental para que nós consigamos ter uma cidade muito mais saudável e um futuro melhor para todos. A solidariedade, ela é expressada pela doação de sangue, ela é importante também nesse ponto que a gente fala, pois quando você apenas doa o seu sangue sem saber para quem está doando, esse simples gesto mostra como nós podemos ser superiores a todas as nossas diferenças e todas as nossas incapacidades. Quando, por exemplo, você vai doar um órgão, muitas vezes você sabe quem são as pessoas que estão na fila de espera da doação e você conhece, muitas vezes, aquela pessoa que recebeu o seu órgão, a família, no caso, conhece o receptor daquele órgão e cria-se esse laço também. Mas a doação de sangue, não. Você, através desse gesto, doa para aquela pessoa que, num momento de necessidade, receberá sem saber quem foi o doador. Então, um ato de extrema solidariedade, singelo, mas importantíssimo e que salva milhares de vidas. Nessa forma, assim como outras cidades do país, como São Paulo, a cidade de Curitiba passará, inclusive a Câmara Municipal, no mês de junho, assim que for aprovado o projeto, a iluminar-se de vermelho para conscientizar as pessoas. E nós temos que sempre lembrar que, logo depois, no mês de junho, vem o inverno e, no inverno, cerca de 30% das doações são reduzidas. E, muitas vezes, os estoques são reduzidos por causa disso, ficando nos seus limites, fazendo com que muitas pessoas corram o risco de não ter a sua vida assegurada pela falta do sangue que não foi doado. Então, é importante a gente criar essa conscientização. E um outro projeto que nós estamos trabalhando, para que venha a aprovação, e aproveito para falar dele na sequência também. Uma parte na sequência. Na sequência. Que trata da conscientização a respeito da doação de medula, para que as pessoas, quando forem doar o sangue, sejam perguntadas se elas querem ou não virar doadoras de medula, para que uma amostra seja encaminhada para os bancos de dados. Então, a doação de sangue é importante, porque salva vidas. Mas, vereador Goura, por favor, a parte. Vereador Bruno. A parte na sequência, vereador. Parabenizar a iniciativa. Acho que a doação de sangue tem que ser, sim, totalmente estimulada por nós. E aqui, fazer uma sugestão. A gente podia organizar uma doação coletiva dos vereadores e vereadoras, um ato simbólico aqui de todos nós. Gostaria de fazer a sugestão à vossa excelência. A gente organizar, quem sabe, ainda essa semana, aproveitar o gancho do projeto aqui. Então, um parabenizo. Agradeço, Goura, excelente oportunidade para que a gente também possa contribuir com os bancos de sangue e fazer essa doação. Com certeza, poderemos fazer essa, adotar essa medida. Vereador Osias Moraes, por favor, a parte. Quero me somar ao senhor e parabenizar também pela iniciativa que possamos, sim, multiplicar os doadores de sangue com essa iniciativa. Porque só sabe o valor da doação de sangue quem precisa. Quem está lá na fila precisando, na hora em que chega lá no banco de sangue, não tem a bolsa de sangue. E aquela correria, fica aquela correria para que as pessoas possam doar rumo a 10, rumo a 5, rumo a 15 pessoas para doar, senão aquela vida vai se perder. Então, parabenizo mais uma vez. Grande iniciativa. Acho que está na hora de nós, todos nós, estimularmos essa doação de sangue para que possamos, amanhã, contarmos também com a solidariedade daquelas pessoas. Porque cada um de nós, amanhã, podemos precisar. Parabéns, vereador. Muito obrigado, vereador Osias. E essa, vossa excelência, toca num ponto fundamental, que é quando há uma necessidade muito grande de um familiar, de uma pessoa conhecida, há sempre um desespero pela busca do sangue. Muitas pessoas solidarizam e vão. Mas seria muito mais interessante, mais importante, se houvesse a disponibilidade para que as pessoas fossem sempre atendidas na hora que precisassem, com a quantidade exata de sangue que é necessário. Então, com certeza, essa aprovação do projeto de lei, essa conscientização, melhorará a qualidade de vida das pessoas que necessitam do sangue. Vereador Cristiano Santos, na sequência, vereador Mariam Monfron. Muito obrigado, vereador Bruno. Há muita gente que critique essa questão de projetos de semana, disso, mês daquilo, semana vermelha, mês azul. Mas a conscientização é sempre muito importante. Então, quero aqui parabenizar, vossa excelência, pela iniciativa. Aliás, vossa excelência que nos ajudou, com muita galhardia, inclusive, nas comissões, a aprovar aqui, na legislatura passada, um projeto que institui o funeral gratuito a doadores de órgãos. Um projeto que estimula a doação de órgãos. Primeira capital do Brasil a sair na frente, com uma lei que estimula essa ação, como você disse muito bem agora há pouco, solidária. Então, parabéns pela iniciativa. É, sim, um projeto de extrema relevância poder conscientizar as pessoas, poder abordar com mais eficácia, com mais força esse tema, num determinado período, fazer com que as pessoas relembrem da importância desse gesto tão solidário, que não prejudica ser humano nenhum, não prejudica absolutamente ninguém, doar sangue. E, ao contrário, ajuda, sim, a salvar muitas vidas. Conte com a bancada verde dessa casa, estaremos ao seu lado, torcendo para que a aprovação seja unânime e para que esse projeto se torne lei, e, evidentemente, venha a ser colocado em prática o mais rápido possível na cidade de Curitiba. Curitibano já é solidário, tem a sua característica de ser uma pessoa de bom coração, de pensar nos outros, de estender a mão, mas é muito bacana, muito legal, é importante essa iniciativa. Tenho o nosso apoio, e, mais uma vez, parabéns pela sua atitude. Obrigado, vereador, agradeço a parte. Lembro, quando trabalhávamos em cima do seu projeto, que falávamos sobre as barreiras constitucionais que diziam que o projeto tem, na sequência, serviço de iniciativa. Inclusive, temos o Setembro Verde, que também é para conscientizar sobre a importância da doação de órgãos. Setembro Verde, recentemente, o vereador Tiago Ferro fez um excelente projeto aqui sobre o tráfico de pessoas, muito importante, mas lembrava das barreiras constitucionais, nenhuma barreira constitucional é maior do que o direito à vida. Então, a doação é um direito à vida que nós consigamos fazer com que as leis sejam aprovadas. Vereadora Maria Monfron. Na sequência, o vereador Silberto, se não me engano, depois Ezequias. Obrigada, vereador, e parabéns por esse projeto. Como é importante. Eu vivi uma situação, há 20 anos atrás, que o meu neto teve leucemia. Então, a gente sabe a necessidade que precisa de doadores. Aqui foi fácil, como você diz, a gente faz campanha, fala com os primos, com os vizinhos, tudo a gente conseguiu. Mas muita gente vem de fora, principalmente no Pequeno Príncipe. E precisa, sim, conscientizar que temos que doar mais sangue, porque salva vidas. A gente via gente que vinha de Santa Catarina, do Foz do Iguaçu, do Paraná, de vários municípios, e o recurso que vinha é o pai, a mãe e a criança. Então, a gente sabe, e temos que conscientizar, sim, como é importante o doador de sangue. Então, parabéns pelo projeto, que o junho seja vermelho mesmo, e vamos incentivar mais as pessoas que doem o sangue. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Maria Monfron. Exatamente. Muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento de outras pessoas na região, que precisam da doação de sangue, mas precisam de um banco completo para que recebam a doação. Imagino, doutor Paulo, as necessidades que surgem no dia a dia, o desespero, que é, às vezes, buscar mais bancos de sangue para que as pessoas possam ter direito à vida. Vereador Silberto, e na sequência, vereadores Equis. Parabéns, vereador Bruno, pelo projeto. Conto com o meu apoio. O ano passado, eu tive problema com o meu pai, tive que fazer cirurgia, e quando precisamos de doadores, foi bastante difícil. Difícil não, porque a gente é bastante conhecido, mas a gente conseguiu bastante doadores, e dizer que esse projeto seu vem fomentar as pessoas a doarem, segue. tudo o que nós pudermos fazer para que as pessoas possam doar um pouquinho, porque não dói, é uma coisa que você tem ali, você doa sem pensar quem. Então, parabéns, conto com o meu apoio. Muito obrigado, professor Silberto, pela parte. Vereador Ezequias. Obrigado pela parte, vereador. Parabenizá-lo por esse importante projeto. Entendo que, como muitos vereadores falaram, a importância da conscientização. Eu sou doador de sangue desde a época do acortelamento, e aprendi sempre, estou agora há algum tempo sem doar, mas com a sua ajuda, eu vou voltar também a ser um doador assíduo. Eu entendo a importância, como a maioria já disse, somente sabe quem realmente precisa no momento de acidentes, quantos acidentes acontecem, e precisam também de transfusões de sangue. Então, parabéns pelo projeto, e conte com o meu voto. Eu agradeço a todos a parte, agradeço novamente a presença do doutor Paulo. Vereador Pia, quer fazer uma parte? Não, só, vereador Bruno, cumprimentar, logicamente, o doutor Paulo pela presença, mas também deixar claro que esse assunto tem que ser sempre discutido, sempre falado. O Cristiano fez uma parte muito interessante quando ele disse da questão que nós parece muito aquela coisa da conscientização da semana, do dia, enfim, mas essas datas são importantes, sim. Eu que já trouxe aqui, por exemplo, a Semana do Autismo, o Felipe que traz aqui a Síndrome de Down, com o projeto de lei dele, eu acho que essas pautas da cidade são pautas importantes, muito importantes. E o sangue, a gente sabe que sem sangue não há vida. Eu também fui vítima no acidente de trânsito, precisei, logicamente, do serviço de sangue na época do evangélico, e fui atendido. Então, parabéns, doutor Paulo, parabéns, Bruno Pessuti, por esse importante projeto que a V. Exª traz a essa casa. Muito obrigado, vereador Pira. Agradeço novamente, então, ao doutor Paulo. Lembrando que, mais uma vez, doar é um ato de amor, de solidariedade ao próximo, fazer o bem sem olhar a quem. Então, agradeço a todos os vereadores e peço que tenhamos uma votação bastante expressiva para que a gente consiga fazer com que esse projeto seja aprovado. e, na sequência, nós criamos as semanas, o mês, os dias, as datas comemorativas, fazendo com que essa lei seja aplicada na cidade de Curitiba. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais inscritos para discussão, colocamos o projeto para apreciação no plenário. Vereadores, se manifestem pelo voto. Por gentileza, registrem seus votos. Qual que é a orientação? Vamos dar o sangue para esse projeto. Obrigado, José. Obrigado, José. Bruno, você enxerga aqui? Enxerga. Deu 30. Encerrada a votação. 30 vereadores votaram com a inspeção sim, portanto, o projeto é aprovado em primeiro turno. Nós temos o substitutivo geral, que já foi lido. E votado. É o 3107-2018. É o 3107-2018.